Olha, eu acho assim, de fato o estrago foi grande, não só por conta do governo Bolsonaro, mas por todo um contexto, um contexto em que a extrema-direita, muito vitaminada pela época do governo Trump, e nesse contexto, infelizmente, nós estávamos sob o comando do governo Bolsonaro, e isso ajudou a catapultar uma diplomacia que fez um grande desserviço para o Brasil, porque o Bolsonaro, na esteira do governo Trump, que, apesar de ser um governo muito extremista, enfim, tudo aquilo que a gente conhece, foi um governo muito pragmático, mas que serviu muito bem aos interesses dos Estados Unidos, porque o governo Trump, apesar de tudo que ele fez, no sentido de alimentar o ódio da direita internacional, por fomentar tudo isso em todos os cantos do planeta, inclusive aqui no Brasil, de forma muito bem arquitetada, os Estados Unidos se deram bem, conseguiram a base de Alcântara, aqui no nosso país, eles, o governo Trump conseguiu fazer um acordo de tarifas, um rearranjo de tarifas junto com a China, em benefício dos Estados Unidos, conseguiu reformular o NAFTA em benefício dos Estados Unidos, ou seja, foi um governo pragmático, foi um governo que jogou para a galera da direita, mas que, para o interesse nacional norte-americano, ele foi muito positivo, eu acredito que os empresários norte-americanos, enfim, na parte econômica, estão muito satisfeitos com o governo Trump. E se a gente for fazer essa mesma eleitura para o Brasil, teve um estrago tremendo para a imagem do Brasil, e não houve nenhum benefício econômico de nada, assim, que a gente possa contemporizar. Então, eu acho que a volta do Lula 13, ele volta, acho que só a própria eleição, o resultado da eleição já começou a polícia esquerda brasileira, quando o governo Lula saiu vitorioso das eleições, naquele momento já havia uma mudança, expectativa positiva do que viria. E eu acho que o governo, ele, o governo Lula, ele emerge, vem, o governo Lula tem uma conjuntura muito mais difícil, muito mais difícil, em que a agenda internacional não é mais pautada pela economia, pela globalização, ou seja, de uma agenda menos complexa, pautada com todas as complexidades da economia, agora a gente está numa agenda em que a prioridade da agenda internacional é o conflito. Então, tu tem a guerra, tu tem questões complicadíssimas para serem resolvidas, hoje a gente tem a guerra na Ucrânia, tem a guerra em Gaza, e todos os efeitos colaterais que nós estamos vendo. E outros pepinos que vão sempre esgaçando as relações internacionais, tem a questão de Taiwan, o mar do sul da China, tem as questões mais antigas que acabam sendo tragadas, como a questão do, tragadas para o conflito, que é a questão do Oriente Médio, a Síria, a questão do Irã, mais recentemente com Israel, né? Então, eu acredito que o governo Lula 3, ele dá início a uma política internacional, num contexto internacional muito mais difícil, em que é preciso ter mais posicionamento. E eu acredito que o governo Lula, ele conseguiu se posicionar, por incrível que pareça, ele teve um posicionamento mais incisivo em relação à questão da Ucrânia, ele teve um posicionamento mais incisivo em questão de Gaza, em que em outros momentos, eu acho que ele ficaria mais em cima do muro, porque ele dialogava muito mais com o sul e com o norte, então, o governo Lula sempre tentou fazer essa ponte de uma ambiguidade estratégica, como a gente costuma dizer, né? Um pé no mundo do sul global e outro pé no mundo ocidental, ali, Europa, Estados Unidos e Japão, né? E o conflito em Gaza e o conflito na Ucrânia, nesse contexto, o Lula foi até muito corajoso, assim, em tomar partido, assim, no conflito na Ucrânia e na faixa de Gaza. E isso cobra um preço, né? Mas eu costumo dizer que o Lula estava certo lá atrás, apesar de toda a crítica, né? Ele, do jeito dele, ele colocou um posicionamento pragmático que lá atrás, no início do conflito, parecia muito politicamente incorreto, se posicionar daquela forma, no que diz respeito, olha, Ucrânia, de repente, a negocia com o Putin, porque tem todo um contexto histórico aí e bola para frente, né? E eu escrevi um artigo depois disso e falei justamente isso, não vai ter uma vitória total para o Putin, né? E nenhuma derrota avassaladora para o Zelensky, se ele quiser, né? Então, eu acho que é... Tudo caminha, acredito, que não vai haver uma vitória sem que Zelensky ou que a Ucrânia seja de algum território, né? Então, eu acho que as coisas estão caminhando hoje mais para aquilo que o Lula falava de uma forma mais do jeito do Lula, né? Mas as coisas estão caminhando para o que ele estava falando, até ele estava para todo mundo criticando. Da mesma forma, a questão de Israel. O Lula, logo no início, Estado de genocida, criticando abertamente e pouco a pouco a comunidade internacional foi ficando muito difícil para a comunidade internacional não enxergar ou não querer mais enxergar o que estava acontecendo desde o começo, né? Então, o Lula, ele saiu na frente, né? O pessoal veio atrás, ainda não querendo, sempre contemporizando em favor de Israel, né? Mas, na verdade, ele foi corajoso, assim, eu acho, né? Claro. E pagou um preço muito caro, né? A imprensa cobrando muito. Mas as relações internacionais, né? Marx falava, quando a realidade e a objetiva se impõem, é o que é, né? Então, a realidade está se impondo, né? E ela está se impondo de uma forma que vem corroborando tudo o que o Lula vinha dizendo lá no início, na questão da Ucrânia e na questão de Israel.